Olá, Quinto Ano! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na semana de verificação de aprendizagem bimestral. Nosso conteúdo hoje de verificação é língua portuguesa, não é isso, Tia Lu? Isso mesmo, tudo bem, Quinto Ano? Então hoje, finalizando as nossas verificações bimestrais, vamos fazer a nossa verificação de língua portuguesa. E amanhã vocês têm o dia todo para conferir todas as verificações, para ver se não ficou nada para trás, se não ficou nenhuma questão se fazer. Então não esqueçam de fazer aquela revisada em todas as verificações. Então, para a verificação de língua portuguesa, vamos falar um pouquinho de alguns dos conteúdos que nós estudamos, né? Primeiro, a questão aí fala sobre o cartum, que foi um tipo de gênero textual trabalhado. Então vocês vão observar aí esse cartum que está apresentado. Lembrando que o cartum, ele pode ter imagem, ele pode ter informações, mas que ele sempre vai trazer uma mensagem, vai fazer uma crítica para a sociedade, vai chamar a atenção em relação a algum ponto de vista. Nesse caso aí, a gente tem aí uma crítica que fala sobre o acrescimento global. E aí a gente vê um urso polar que está em cima do gelo, né? E aí a gente percebe que em volta não tem gelo mais, quer dizer que o gelo está derretendo. E aí ele fala, estou com saudade de deitar no gelo, porque o gelo foi derretendo e ele não consegue nem deitar no gelo, né? Ele está só em pézinho aí. E os pinguins, porque não tem mais gelo, estão se refugiando aí em cima do urso, né? Então prestem atenção nesse cartum, respondam a questão número 1 e a número 2, que tem a ver com a mesma imagem. Então, na medida que eu fui representando, interpretando a imagem, já fui dando algumas dicas aí para você responder. Então, a número 1, explique qual é a crítica feita pelo cartum. E a número 2, analise o cartum apresentado e complete as frases a seguir com base na posição em que os elementos indicados são apresentados na imagem. Então, vocês vão escrever em cima ou embaixo. Lembra da dívida que foi dada na aula ao vivo? Em cima se escreve separado, embaixo se escreve junto e é com M, porque antes de P e P, só M posso escrever. Então, não esqueçam disso. E na letra A, o urso está em cima ou embaixo da pedra de giro? Os pinguins estão em cima ou embaixo do urso? O urso está embaixo ou em cima dos pinguins? A pedra do gelo está em cima ou embaixo do urso? Então, né, está bem tranquilo aí. Na número 3, você aprendeu que as palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos aos verbos, aos adjetivos ou a outros adverbos, são chamadas de adverbos. Então, nós estudamos sobre essa classe gramatical, adverbos. Com base naquilo que nós estudamos, vocês vão classificar os adverbos em destaque nas frases a seguir. Como? Aí vocês vão falar se é adverbos de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de intensidade, de modo. Não quer dizer que vai ter um de cada, tá? Nós temos aí algumas classificações de adverbos e aí vocês vão falar a qual que ele se refere. Então, a gente tem aí a primeira frase. Talvez, talvez é um adverbos. Será que ele é de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de intensidade, de modo? Vocês vão escrever dentro do parênteses aí que tipo de adverbos que ele é. Talvez eu volte a viajar um dia. Tudo aconteceu rapidamente. Ontem, nós vimos uma fumaça vindo daquele lado. Jamais imaginei que isso fosse acontecer. Ela voltou bastante machucada no trem. Agora, a Tia Bia vai falar um pouquinho pra vocês sobre a segunda folha. É isso aí. Vamos lá? No número 4, as palavras que funcionam como elemento de ligação entre os termos ou as ideias do texto são chamadas de conjunções. Elas estabelecem diferentes sentidos de tempo, adição, alternância, explicação, conclusão e oposição. Com base nessas informações, complete as frases usando a conjunção mais adequada. Consulte o banco de palavras. Então, pessoal, a número 4 aí tem aí um banco de palavras, tá bom? Com algumas conjunções. E vocês têm que colocar aqui nas frases, a lomba abaixo, são frases da letra A, F. Vou ler pra vocês, tá bom? E vocês têm que colocar a mais adequada aqui nas lacunas. Vamos lá? No banco, nós temos enquanto, nem, mas, logo ou e pois. E pois. Então, vamos lá? Na letra A, a frase é a seguinte. Ninguém entrou lá. Tananã. Estava tudo apagado. B. Ficaremos na festa. Tananã. Ouvi convidados. Eu quero responder pra vocês, ó. Não pode. Letra C. Ele não come bolo. Tananã. Doces. Gosto de animais. Tananã. Tenho. Não tenho espaço em casa. Letra E. Elas voltaram. O espaço. A loja deve estar fechada. Letra F. Acabei de decidir se compro uma bicicleta, espaço ou moto. Então, nessas lacunas, vocês vão preencher aí com as palavras do banco acima. Tá super fácil. Número 5. Com base no que você estudou no livro didático em relação ao uso das palavras sessão, sessão e sessão. Sessão com S e C cedilha. Sessão com S, início e dois S. E sessão com C e dois S. Marque a alternativa que apresenta as palavras adequadas para completar as lacunas do trecho a seguir. Logo abaixo tem uma lacuna, as frases e as lacunas e vocês vão preencher aí com as palavras sessão, portografia que nós estudamos. Lembra o esqueminha que nós fizemos lá no livro? Então, vocês vão consultar para esclarecer e estificar alguma dúvida. Mas eu acredito que tá bem tranquilo, né, Lu? Eles vão não ter dúvida, não. Vamos lembrar, então. Sessão com S e dois S. Se refere a sessão de tempo, cinema. Sessão com C. Se refere ao verbo ceder, de doar algo para alguém. E sessão com C cedilha se refere a um lugar. Visitei a sessão de livros, né? Então, só para poder... Ah, depois dessa, vou todo mundo acertar. E assim que vocês preencherem esses espaços aqui, pessoal, vocês vão lá embaixo, tem os parênteses. Isso tem ali a ordem certa que vocês vão preencher. Na primeira, tem sessão, sessão depois com dois S e sessão com C e S e S. Na primeira, será que vai ser sessão com C e dois S, sessão e C cedilha, sessão e S e S? Ou vai ser sessão com dois S, sessão com S e C cedilha e sessão com C? Qual vai ser aí a correspondente, a lacuna que vocês vão preencher? Uma dica legal para vocês fazerem essa questão. Primeiro, preenche as lacunas, né? De acordo com o esqueminha que a gente acabou de estar aqui e de relembrar vocês. Depois que vocês preencherem o esqueminha, vocês olham a sequência correta. Aquela sequência que você escreveu lá em cima, você vai marcar o x lá embaixo, ok? E a última questão? E a última questão é, os pronomes demonstrativos indicam a posição de alguém ou de algo no tempo, no espaço, em relação às pessoas do discurso. Elas podem ser variáveis e estar próximo. Estes, estas, estar pouco distante. Esses e estas, estar distante. Aqueles e aquelas, invariáveis. Isto e aquilo. Levando em consideração essas informações, qual a alternativa a seguir completa corretamente o balão de o falo? Substituindo os asterísticos na frase. Levando em consideração a posição do objeto que está na mesa. E está próximo ou longe de quem se fala? Então, nós temos aí uma imagem, uma família, em um jantar, né? E vocês têm que falar aí, marcar o xzinho no pronome correspondente. Não é isso? Só para ajudar, Bia, a desenvolver essa questão, nós vamos lembrar o que são pronomes mesmo. Eu me lembro que na aula, ao vivo, algumas pessoas ficaram com dúvida. Então, eu coloquei aqui, né? Para relembrar, o que são pronomes? Pronomes é a palavra que substitui o substantivo ou o nome, né? Para não ficar repetindo. Ah, tia Bia está falando. Ah, tia Bia leu a prova. Ah, tia Bia está com o cabelo preso. Então, ao invés de ficar repetindo, a gente utiliza o pronome para substituir. Então, ah, tia Bia está lendo a prova. Ela está com o cabelo preso. E assim, a gente vai evitando essa repetição. Quando a gente fala de pronomes, independente se é pronome pessoal, se é pronome do caso reto, do caso oblíquo, se é pronome demonstrativo, se é pronome possessivo, a gente tem que relembrar sobre as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, ó, primeira pessoa do singular eu, primeira pessoa do singular nós. é a pessoa que fala. Segunda pessoa, singular tu, plural vós, a pessoa com quem se fala. E ele e ela, singular, eles e elas, plural, a pessoa de quem se fala. Então, quando se refere ao pronome demonstrativo, a gente também vai associar. Lembrando, quais são os pronomes demonstrativos? Esse, este, aquele, aquilo, aquela, nestes, né? Tem algumas variações. E aí, pra gente identificar o pronome correto, a gente vai observar as pessoas de discurso. Se o objeto que eu estou me referindo está perto de mim que estou falando, a gente utiliza este. Se o objeto que eu estou falando está perto da pessoa com quem eu estou falando, eu falo esse. E se o objeto não está perto nem de mim, nem dela, está perto de quem a gente está falando, a gente se refere àquele, àquilo, né? Ao decidir. Então, só pra ajudar vocês aí, né? Vocês estão vendo aí que o frango, no caso, né? Que a mãe está se referindo aí. Meu filho, é... Aí ela fala, né? O pronome, frango assado parece estar delicioso. É uma setinha, mostrando onde é que está o frango assado. E esse frango assado, será que está perto da mamãe, está longe da mamãe, será que é este, será que é neste, será que é isso, será que é aquele? Então, vocês vão marcar aí a opção que mais se encaixa na frase da mãe, ok? Tem um recado ali pra vocês. Para finalizar aqui, vou ler esse recadinho lindo que está aqui, ó, no cantinho aqui da prova. Se o amanhecer é o primeiro milagre do dia, agradecer é a primeira oração. Então, que a gente possa agradecer todos os dias. Beijo! Tchau, tchau!